O cenário marítimo brasileiro ganha destaque com a iminente chegada em águas brasileiras do navio holandês, transportando os mais recentes tesouros aéreos, os caças F-39 Gripen, fabricados pela SAB, na Suécia, para a Força Aérea Brasileira. Essas duas aeronaves, possivelmente identificadas como FAB 4107 e 4108, são a oitava e nona unidades de um total de 40 aeronaves adquiridas pela FAB. A jornada desses F-39 começou no dia 20 de novembro e está prestes a alcançar sua conclusão em solo brasileiro, mas especificamente no Porto de Navegantes, em Santa Catarina, onde serão delicadamente descarregados para sua próxima fase. Esses não são os primeiros a desembarcar, mas certamente carregam a expectativa que os acompanhou desde o momento da aquisição. Esta entrega marca uma mudança significativa. Depois das duas próximas remessas em 2024, a FAB não dependerá mais do transporte marítimo para receber os gripens. Os futuros caças serão montados no Brasil, na linha de produção da Embraer, em Gavião Peixoto, São Paulo. Uma transformação marcante para a logística de recebimento das aeronaves. Os caças serão conduzidos do terminal de navegantes até o aeroporto, percorrendo uma curta distância de aproximadamente 2 quilômetros. Lá passarão pelos ajustes finais e testes cruciais, antes de alcançarem voo em direção à base aérea de Anápolis, em Goiás. Enquanto a FAB aguarda a chegada dos cestantes dos caças, os altos escalões militares negociam novas aquisições. A possibilidade de mais 12 a 15 jatos Gripen está em pauta, em um possível acordo de troca com a Suécia, envolvendo também a compra de cargueiros Embraer KC-390. Sete caças Gripen já se encontram em território nacional, sendo uma aeronave de testes e seis operacionais, integrando o Esquadrão Jaguar, do 1º Grupo de Defesa Aérea, em Anápolis. Enquanto a FAB contempla a eficácia dessas aeronaves em operação, estuda-se a possibilidade de expandir sua presença para outra base aérea. Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário, o seu like e se inscreva no canal. MÚSICA MÚSICA